Faço um apelo a toda a população de Minas Gerais que use máscara de proteção. É obrigatório. Além de baratinha, você encontra em tudo enquanto é canto. Eu mesmo já tenho a minha, essa aqui cor de abóbora, que eu comprei com meu próprio dinheiro. Tem de usar máscara direto e reto. Só tira pra dormir, pra tomar banho, pra comer, tomar café e escovar os dentes. Sair de casa desprotegido, nem pensar. A PM já foi orientada para abordar as pessoas que transitarem nas ruas sem máscara. Mior mesmo é ficar quietinho dentro de casa que o trem tá feio. Mantenha o distanciamento social. Fique afastado das pessoas, principalmente das mais chatas. Sei que tem muita gente chateada com essa situação, mas vamos pensar positivo. A notícia boa é que, por enquanto, estamos com zero casos de gafanhotos no estado. Já pensou se essa praga passa por aqui? Já chega toda a devastação e os prejuízos causados pelos governantes anteriores. Outro apego que faço é que, se você achou graça desse vídeo, dá logo um joinha, espalha pra turma e inscreva no canal. Afinal de contas, não custa nada e não gasta o dinheiro público.